Nesse vídeo deixaremos de lado as skins de facas e luvas Nosso foco são naqueles rifles que são mais utilizados no competitivo No caso AWP, AK-47, M44 e M41S Dessa forma vamos conseguir entender um pouco melhor como que a Valve trabalha com as skins para essas armas E teorizar a próxima skin extremamente rara que pode estar chegando ao CSGO Em uma possível nova operação em um futuro não tão distante Essas pessoas utilizaram um dos meus cupons lá no CSGO.net Por conta disso ganharam facas como agradecimento Caso você queira tentar, CSGO.net é o melhor site para abrir cartas e ganhar skins Logue com a sua Steam, clique no saldo e utilize o cupom DOG31 ou DOG32 para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar para o cartão de crédito G2A, pode depositar as suas skins Utilizou o meu cupom? Tire uma print da aba de Payments History e manda para mim lá no meu Instagram Vai que você ganha mais skin como agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Scammer1337 E seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre... Como roubar skins, não, brincadeira Mais um vídeo sobre o mundo das skins E mano, o vídeo de hoje é top Eu bolei uma teoria insana Eu quero compartilhar com vocês E vamos fazer o seguinte Quando essa teoria se concretizar Eu sei que ela vai Vocês voltam nesse vídeo e comentam Cachorro, você tava certo mano Fechou? Vamos fazer isso combinado? Mas, agora mesmo, já peço aí por favor o like, na moral mesmo O like é extremamente importante Vamos deixar o like aí rapaziada E se inscrever no canal Mais de 50% da galera que assiste os vídeos Não tá inscrita Não sei o porquê Não se inscreve aí irmão Me ajuda muito Me ajuda a chegar aí nos 1 milhão de inscritos E sei lá mais o que é nós Rapaziada, tamo junto Vamos lá Sem muita enrolação Depois das facas e das luvas Que são itens raros Dropados em caixas Ou seja, a Bob vai Lança uma caixa Com 17 novas skins E um item raro Esse item raro É ou um modelo de faca Ou um modelo de luva Enfim Depois das facas e das luvas E esses itens valorizam muito porque Além de serem raros São desejados E são desejados por quê? Porque sempre estão ali Na visão de quem tá jogando Então mano Pode ser o round eco seco Mano, tá bom Você não vai comprar nenhuma arma Mas você tá ali com a sua luva Com a sua faca, tá ligado? Safe GG Lindo Enfim Depois das facas e das luvas Normalmente As skins para quais armas Que costuma valorizar um pouco mais? Bem A WP Óbvio A Kass M4 Por quê? Você já se perguntou o porquê disso? A resposta é muito simples Irmão Tudo bem Tem pessoa que gosta de jogar de AUG SG, tá ligado? Tem pessoas também que gostam de jogar Com SMG Com Deagle Scout Mas no geral Na maioria dos casos O cara vai optar por uma WP Quando tem dinheiro Quando não tem Por uma K Por uma M4 Por serem as armas que ele mais joga Quando ele ter a oportunidade De comprar alguma skin Ele vai buscar uma skin Para alguma dessas armas Tá ligado? E aí vai depender Do quanto de grana ele tem Para saber qual skin ele vai comprar Sabendo disso A Valve Que não é boba nem nada Ela na maioria dos casos Quando vai lançar uma skin rara Uma skin que principalmente Não vende caixa Uma skin de uma coleção Que dropará durante uma operação E com certeza Ficará muito cara Pela alta demanda Pelo número baixo de drop Enfim Quando a Valve Precisa fazer isso Ela dá prioridade ali Para skin de AWP Para skin de AK Para skin Game 4 Calma Vamos lá Na última operação Que a Valve lançou A Operação Teia Fragmentada Ela colocou ao jogo Três novas coleções de skins A Norse A Saint Mark E a Cannons A Norse Trouxe como item mais raro Com o item mais top A AWP Gangner Que chegou aí Para disputar Com a Dragon Lore Eu sei Você vai falar que ela chegou Para disputar com a Medusa Porque é uma Alpe Azul Para disputar com uma antiga Alpe Azul Mas Equilibrando ali os preços Ela disputa com a Dragon Lore Vamos lá A Valve também lançou Na coleção Saint Mark O item mais raro Da coleção AK-47 Will de Lotus Linda Fenomenal Linda demais Cara Chegou para disputar com quem? Fire Serpent Que a Fire Serpent Não é uma skin de coleção É uma skin de caixa Mas é da caixa mais antiga E até então Na real Até agora É a skin de AK Mais valorizada aí do mercado Uma Fire Serpent Effect No Star Trek Beira ali as casas Na real Ela ultrapassa Os 4 mil dólares E na coleção Cannons Outra WP No caso A The Prince Que disputa aí no mercado Com a Medusa Uma The Prince Hoje em Factory New Gira ali em 2.100 dólares Uma World Lotus Eu não citei Mas mano Dependendo do float Chega até 5 mil dólares E pra quem não sabe A Dragon Lore E a Medusa Também são skins De coleções Não tem uma caixa Que você pode dropar Uma Medusa Não tem uma caixa Que você pode dropar Uma Dragon Lore São skins que Não dropam mais no CS Por isso que o preço sobe A Dragon Lore Todo mundo sabe Faz parte da coleção Da Cubble A Medusa Faz parte da coleção Deuses e Monstros A Medusa e a Dragon Lore Chegaram há bastante tempo Dominavam o mercado A Lava recentemente Colocou aí A Gangner E a The Prince Pra bater de frente E realmente bateram Colocou também A Wood Lotus ali Que mano Chegou em determinado momento Até ser mais cara Que a Fire Serpent Na real Até hoje é possível Ter uma Wood Lotus Mais cara Que uma Fire Serpent Factory New Star Trek Por exemplo Porque a Fire Serpent Não dropa com float baixo Com float Por exemplo 0.01 A Wood Lotus sim Mas Na maioria dos casos A Fire Serpent Factory New Star Trek É ainda mais cara O que ficou faltando? O que ficou faltando Rapaziada? Tá faltando Uma skin Pra bater de frente Com a M4A4 Qual a M4A4 Hoje que domina O cenário de skins? A HAL Qual a skin de M4A4 Que bate de frente Com a HAL? Fala pra mim Não tem cara Foi mal Não tem E a M4A4 HAL Ainda é uma skin Contrabando É uma skin que mano Você não consegue dropar Nem fazendo contratos De troca A Medusa não dropa mais Certo? A HAL Era uma skin De caixa Então inicialmente Ela chegou em uma caixa Do CS Por problemas de direito autoral Ela teve que ser removida Quem já tinha dropado Essa skin Teve a ilustração da skin Alterada Então a HAL Que vocês conhecem hoje Não é a mesma HAL De antigamente E aí a Valve cancelou Drop né Porque tirou da caixa Também possibilitou Que ela fosse dropada Por meio de contratos De troca É por isso que a HAL Tem essa raridade De cor dourada Ela é um item Contrabando Um item contrabandeado Não tem mais como Dropar quem tem Contrabandeou Não é bem isso Mas enfim Então sim rapaziada Acredito Que na próxima coleção Teremos uma skin De HAL Não necessariamente Uma próxima operação Porque vamos lá Em 2018 A Valve atualizou Duas coleções de mapas No caso A coleção da NUC E da Overpass Sabemos que a Cobblestone Está inativa Talvez ela volte A ativa futuramente Junto com uma nova coleção E aí Não sei Vai que Chegue junto Uma M4A4 Com o Dragon Lore Temos essa possibilidade E aí nesse caso O drop de Dragon Lore Seria mano Literalmente cancelado Para sempre O preço ia subir demais Como também Analisando as últimas Atualizações Entendemos que a Valve Quer muito Que todos nós Abraçamos A M4A1S Ela tem mano Melhorado a M4A1S Já baixou de preço Antes já tinha colocado Mais bala Tá ligado A Valve quer Que as pessoas Joguem de M4A1S Nada melhor Do que né Para colocar a cereja no bolo Uma baita skin rara De M4A1S Chegando em Uma operação Ou em alguma outra Coleção de mapa E falando de operação Isso também é bem possível Rapaziada Porque assim A Valve demorou muito né Para lançar aí A operação TA fragmentada A última operação A operação TA fragmentada Se não estou enganado Ela chegou no dia 18 de novembro De 2019 Antes disso A gente só teve uma operação Lá em 2017 No começo do ano Ou seja Passaram aí dois anos Agora com a chegada Do Valorant Que é um rival direto Do CSGO É bem possível sim Que a Valve lance uma operação Para puxar uma galera De volta para o CS Para colocar o nome do CS Em alta novamente Junto com a Cersei 2 Mas aí já é assunto para outro vídeo Como a nova operação Pode sim Firmar novas coleções Ou então ela pode manter Os drops Das coleções Da última operação E também tem essa parada Da quarentena né Está todo mundo em casa A Valve está batendo Um milhão de jogadores Praticamente todos os dias Ela quer manter isso Essa parada do coronavírus Está forçando a galera A ficar em casa O CS tem sido o escape De muitas pessoas Então é bem possível Que a Valve Para agradar as pessoas Nesse período tão difícil Que todos nós estamos vivendo É possível que ela lance Uma operação aí Para nos alegrar mais Para isso que pode vir junto Com a Cersei 2 Não sei mano Não sei Não sei quando Por onde E como acontecerá Mas Que sim Teremos em breve Uma nova skin de M4A4 Ou uma nova skin de M4A1S Linda E hiper rara Para competir aí Com a M4A4 Raul Ou então né A M4A1S Não vai nem competir com a Raul Ela vai competir com ninguém Porque não tem uma skin de M4A1S Muito rara E muito desejada aí Por todos Enfim Isso é certeza Vai chegar Só não sei como e quando Mas os motivos Podem levar a isso Eu apresentei para vocês E aí mano Quero saber de geral O que vocês acham disso O que vocês acharam Na minha teoria Faz sentido né Faz muito sentido Não tem como falar aqui não Lembrando Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Eu posto dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19h Os vídeos atrasam Sempre um pouquinho Importante É que em algum momento Aqui no canal Dois vídeos serão postados Todos os dias E é isso aí Rapaziada Muito obrigado Para quem achou até aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam É nóis Tamo junto Obrigado para quem achou até o final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou First I said that I love you And you ain't say that shit back It's kinda hard to just trust you When both your feelings don't match Got me showing less emotions I don't wanna get attached Once I give you my word I swear it ain't no going back Once I give you my heart You better keep that shit intact Instead of assuming the words Girl I'm just here stating facts You want me to take you back I want you to take me back You want me to take you back I want you to take me back So tell me is you gonna ride out When the chips fall I seen too many people leave When it get hot I'm tired of going back and forth When we pissed off Most of my friends Don't went through it And they stood tall See they gon' try and tug